Olá pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje é sobre um ditado popular ou um provérbio. Eles são usados para exemplificar situações em todos os idiomas. São usados para exemplificar situações em todas as línguas. É por isso que quando a gente conhece, a gente sabe os ditados populares e os provérbios mais comuns em inglês, ajuda na nossa comunicação com os nativos da língua. Também ajuda a compreender diálogos e textos. Do you know how to say em boca fechada não entra mosquito em inglês? Esse é bom, né? Então, em inglês, nós dizemos a closed mouth catches no flies. Vamos repetir? A closed mouth catches no flies. Exemplo Keeping in mind that a closed mouth catches no flies, I made sure not to say anything out of turn in the meeting. Keeping in mind that a closed mouth catches no flies, I made sure not to say anything out of turn in the meeting. Então, o que eu estou dizendo? Lembrando que em boca fechada não entra mosquito, eu me certifiquei de não dizer nada fora da minha vez durante a reunião. Alright? Quer mais dicas em inglês? Watch the next video tomorrow. And subscribe to Inglês Grátis com Daphne here. Subscribe here, ok? Thanks for watching! Bye, guys! Lêtais! Bye, guys! Bye! Do Lêtais Grátis! Lêtais Grátis!